E aí Olha o Jotinha, quer mandar um abraço? Vai mandar um abraço não, né? Ele tá lá e abraçando a casa É E aí 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 Fala, Maurão Cavalheiro Boa noite Graças a Deus, tudo jóia aqui E por aí, tudo em guarda? E aí E aí E aí Maurão Vamos ver se nós chegamos todos lá em Porto Ferreira que eu vou levar aquele whisky lá E aí 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 É Fernandinho, nós também achamos Não deu jogo Infelizmente Não deu jogo Infelizmente Ele não era Beleza, Maurão, boa sorte para vocês A equipe do Sorocaba amanhã Lá em jogos Em Itapeteniga É Fernandinho, faz parte Felizmente Você já viu japonês preto? Ou mendigo? Mas mendigo, você já viu? Boa noite, Zacaria Pobre, já falei pobre Você não vê? Nem português Não vê? Não vê? Não vê? Ele jogou um belo pão Se ele pegar O que é que se pegar mal Vai até com tábua Mas pegar bem ali Vai na bola Que sai com a bolinha Vai no tiro direto Vem a bola aqui Esse é oito Não tem de bater Não tem de bater Não tem de bater Vamos lá, 8x0 para o Dani e o Trin É, ela saiu devagar para cá Não, ele bateu meia bola É, ele bateu meia bola É, ele bateu meia bola Gente da melhor qualidade Vai lá, cara, você vai ver só, vai mudar sua vida Vai mudar sua vida Vai mudar sua vida Eu vi você rezando Vai mudar sua vida 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 Ele também não quer briga Porque se na hora que ele vê você, vai conversar Que lá já foi É mesmo? Falei, é, tá achando que vocês vão brigar na hora que se encontrar Não vai brigar Vai mudar sua vida Porque eu não tenho medo não Ele falava Falei, não, não vai ter briga Ele falou que ia quebrar tudo o barco Eu arrebento o preto Aí abraçava Aí abraçava, sabe? Eu nunca vi ele bravo daquele jeito Eu não quero brigar com ninguém Aí abraçava Eu, deixa eu concentrar aqui Parece que ele deu uma bateria pra voltar Você vai jogar com quem lá? Você vai jogar com quem lá? Óbvio, se ele for 10 horas da manhã já tá piando Nossa, não tinha Você vai jogar com quem lá? Você vai jogar com quem lá? Boa bola do Tânio Fala Marrom, boa noite Fala Marrom, boa noite Segurou 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 Seis pontos Seis pontos Seis pontos É torcedor Não é caga É só torcedor, Fê Torcedor Não precisa pra falar não É cagada Seis pontos Seis pontos Deis pontos Seis pontos Seis pontos Seis pontos Seis pontos Tem essa treina aqui, ó, maior, ó. Ô, Cássico, ó, seu treino é maior aqui. Não, não tem nada, hein? Não, é um metafato. Não tem nada. Eu falei com oito, mas a gente falou que tá bom. Não, mas a Brânia tá um pouquinho. Oito, oito, não tem jeito. Não tem nada. Você aperta ela, ó, aperta o botão no seu dedão aí, ó. Tem que apertar só pra soltar. Tem que ir, pô. Oito a seis é o jogo, galera. Assim tava rápido. Um de oito, uma de seis. Agora mais seis, eu fui mais oito. Tá, não, não tá. É, é, é. A gente vai bater fundo, a gente joga o baralho depois. Não, eu não jogo, eu não jogo mais bota essa semana. Só aqui. Não tem família, né? Amanhã? Eu tenho, mas minha família que não me tem. E lá, mãe, eu não ganhava mais. Ah, eu não jogo. Eu também, eu chego em casa e falo pra minha mulher, vou ficar em casa. Você não vai pra rua, você não vai jogar bota, nada? Não sei por quê. Ah, vocês não gostam? Bota, bota. O que que é, não gosta? Fala, Greginho. Greginho, eu vi aqui que você mandou uma mensagem no meu zap. Depois eu retorno lá, viu, parceiro? Tamo junto. Tchau, tchau lá. Só polêmico lá, hein? Eu ia ficar um mês lá pra ver se vocês voltarem. Eu ficava... Pelo amor de Deus. Eu falei uma hora. Eu falei uma hora. Eu falei uma hora. Você fala pra ficar no seu lugar. Ah, três, quatro dias. Sete dias até pensamento. Ô, Greginho, obrigado, parceiro. Obrigado, tamo junto. Volta mais. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Fala Cris, boa noite Você não dorme né Ele vai fazer um torneio, eu acho que seria 31 de agosto O Robertinho pediu para ajudar ele a fazer um torneio de areia Rolisset, de bote Falei para ele, vamos montar, não é moto Falei para ele, vamos montar, não é moto Falei para ele, vamos montar, mas pingando Na tábua, não sasteira Fala Brito, amanhã a Cris vai vir assistir Vou falar para a Daia vir também, vamos fazer uma janta Vou assistir um peito magnífico Olha, que maravilha Que amor hein Boa noite Jorge Toninho Antônio, pai do Casca Aqui na live Ganhou a primeira Amigo de Casca Casca de bala, ganhou a primeira Boa sorte né Se ele tem que ganhar mais uma já está no dinheiro Mas você jogou bem O que é? O que é? Bolo salgado Bolo salgado Então, um salgado assado Saiu as duas? Saiu as duas bola? Saiu as duas? Tchau Que louco Ó, o bolinho salgado Ó, que many do Bahia Tá bovendo o Bahia né São duas só querendo Não, quer né, quer não Mas não é oito Oito? Mas não é oito Não tá me tirando as duas É, porque ele tava assim velho Segunda Três jogadas Já tá dezesseis a seis Fazer mais seis Quase Deus que ouça Quase tem oito Fez, Cris A Cris vai querer bolo salgado Fez sim, Cris Tá gostoso o bolo salgado aí, Preto Tá gostoso o bolo salgado aí, Preto Tá gostoso o bolo salgado aí, Preto Não, tá ruim, tá ruim Não, fala pro Preto trazer bolo salgado Já enviou um bolo pra Cris Falei num copio Tô comendo cotinha Que feio Preciso comprar do Gustavo Lino O Jorge Matheus levou no camarote O Gustavo Lima É muito caro Parada de bola do Fernando, hein Boa noite, dona Silvia Mãe do João Vitor Família inteira do João tá aqui hoje É muito ruim lá Opa, chegou o jogo, hein Esse joga a pontinha 16x6 para o Dani O Fernando vem no tiro Olha aí, ó Olha essa bola aí Vai ver Feio o bolo Arada de bola, mas tirou a outra dele Ficou doido no chão O que é que você vai fazer? Vai fazer 16x6 Tá bom, tá bom Agora, né Só curte Tá bom, né Parada de bola Parada de bola no Fanta Deu pra ver Nossa Será que mão 6? 8x8 6x6 É Não, não Vai pro pontinho Olha a Cris, cara A Cris é pouco também, né Olha o que você escreveu aqui Cadê o Havane? Ela tá louca pra ver Obrigada, olha E olha que é minha mulher, hein Deu, Havane É que ela não viu De segunda-feira Se ela vê, ela é forçada Ah, se ela viu E suporte físico dele, cara Fala, Gu Boa noite, Gu Ele parou de beber Ah, eu vi mesmo Tá na academia Parou de beber água Eu já não quero mais, Pedro Só mais cinco pontos Ficou, né Fantinha no tiro Linda bola Seis pontos Olha, pessoal Nunca vi isso 2x8 e 2x6 E agora? Tem que fazer mais muito Mais muito Não, mas agora vai ver Quem vai fazer A gente tá pronto Mas é que não tem que bater Não pode bater nem a bola Não sei Estou de lado Nas duas bolas foi bem jogando A sua O primeiro que foi mesmo É Tem que ter que fazer mais Aqui Tem que perder A partir De que eu falo É É É É É É É É É Ela vai vir, ela não ia vir, mas se você não vier, ela vai buscar você. Isso aí que é nega velha, né? Isso aí que é nega velha? É nega velha. Lá vem o Dani pro tiro, hein? Jogo na reta final. Meu cheiro, parou o tiro, Dani. Ficou branco. Eu acho que oito agora não vai dar, não. Foi aquela vez, ó. O Dani tudo é possível. Você pega a bolinha pra jogar aqui pra trás? Não tem como. O Dani tudo é possível. Pegou bem? Boa bola, não tem, ó. Tem uma máquina. Tô sabendo que amanhã a torcida do Corinthians vai vir aqui, tô torcendo pra mim. Olha a situação. Olha a situação. Olha a situação. Olha ela aqui, ó. Ela vai estar com essa água aqui com uns quatro horas. A gente também vai pegar a água. Olha o lucro que ela dá pro barco. Olha a coxinha. Vamos tomar uma cerveja então. Eu gosto de cerveja, mas não posso fazer. Entendeu? Não, não. O Fernando não tira, hein, ó. Vamos filmar mais jogada lá, pessoal. Fernando, tira o correio. Parada de bola do Fernando lá na borracha, hein. Vamos pegar uma bola meia bola aí e agora já aperta, hein. Aí, ó. Coloca. Por aquilo lá, não dá pra você chutar, não. Mas não dá pra você chamar porque é que engana. Carpeta engana, cara. E eu não queria jogar, mas não tem mais vaga. Não tem, eu já no aniversário não achei parzinho pra ir lá. Galo velho, você sabe que lá é só forte e não tiro, né? Quantos pão? Quatro. Você sabe que lá é só forte e não tiro lá. Ele vai pagar pra mim. Só que ele falou que não vai perder. Bola do jogo. Fernando no tiro, concentração. Se pegar bem vai dar um aperto no Dani aqui. Olha o barulho. Meu! Ainda é. Mexeu o cu. Bastante a bola. Mexeu o cu. Ainda é. Ela veio mais pra trás. Ela veio mais pra trás. Ela também não é. Vem mais pra trás. Olha lá, vem mais pra trás. Não, não, tô mais perto. Mais perto. Vai perto. Ah, mas... Você vai perder ele na bote também. É lógico. Tá, tá louco. Todo mundo ganha dinheiro na bote. Mas só que... Pra todo mundo ganhar tem aqueles que perdem também. Sabe onde você vai estar nesse... Vai dar um meio pra jogar bolinha. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Aí é jogo bom. Se ele errar e pegar o bolinho, ele não é perdido. Não faz sim. Mas ela ficou bem pra trás no balinho. É, mas se ele pegar... Ele tá pegando ali, perigoso. Isso aqui era azul. Ele tava aí. Tá fazendo, né? Eu vou falar, mano. Não pegou. Isso é essa de pegar ali. Fantinha no tiro, hein? Eu acho difícil. Nossa! Pegou só o balinho. Falei pra você, ó. Ai, cortou demais. Cortou demais, mas pegou perfeito. É... Ficou dando visão pra jogar bolinho. Olha lá. Sou mec lá. Sou mec lá. Sou mec lá. Sou mec lá com esse cara. Olha lá. Casa da construção. É, né? Viu? Vem atrás, senhoras e irmã. Beleza? Vamos comer o pão. Ah, o Santeleno. Santeleno. O pão era, né? Fritou. O pão era, né? O pão. Nossa. Foi. O básica matou a partida. Você viu? Aqui deu visão. Aqui deu visão, mano. Ah, rola. Tá mais forte, hein? É. Aí pegou muito cheio, né? Ele pega mais devagar. Ou mais devagar. Ou mais devagar, mano. Vem volta do Dani. Vem volta do Dani abriu um pouquinho, mãe. A gente passa um pouco mais o balinho e perdeu, né? É. Peguei, Marquinhos. Põe. Muita da janela. Põe. Pode querem dar uma... Põe. Põe. A senhora é bala, hein? Não. Não. Não está falando nada. Eles foram as nossas horas. 16 a 14 é o jogo, hein, pessoal? Jogasse, hein, ó. Vamos ver. Dani vem pro tiro, hein, ó. Daniel Moura de Bocânio. Não é Moura o sobrenome, né? Melão. Dani não vira o correu. Deu, pegou, saiu com o balinho. Segurou o pó aqui. Boa noite, Valencia. Nossa, saluta. Ele veio da mão pra mim, ó. Boa, Cabello. Boa, Cabello. Ele não veio da mão pra mim, ó. Ó. Boa. Desculpa, então, perdão, tô bem, ó. Bora, bora, bora. Vai pescar, né? Uau. O mais difícil ainda. Põe no tape do Corinthians. São Paulo e Grêmio agora. Põe no tape do Corinthians. Põe o efeito e voltou. Põe no efeito. 15 para as 8 agora. Não tinha muito medo de bola de balinha. Eu tinha que passar um pouquinho, mas ele pegou só o barulho. Ela pegou muito cheia, né? O barulho cheio. Tá barulho. Fala Vitão, boa noite. O jogo vai ser Premiere, cara. Vai jogar batendo aqui, eu acho. A boca, a boca aberta. O Dani vem no tiro, hein? Vai dar um bate-ponto aqui. Bom jogo. Bola bem jogada. Muita bola, cara. Nossa, jogou no meio da prancha e a bola foi. Vamos lá... Vamos lá. Para não abrir... Sua bola rampou ali, filho. Ah, saiu fora. Fim de jogo, galera. Dani tem 38, o Fernando e o Fanta 14. Vamos pro próximo, não vamos parar, não.